Como é possível uma célula se transformar em tantas outras que se tornarão órgãos e estruturas diferentes e por fim um organismo completo? As células são a unidade estrutural e funcional da vida. Isso significa que os organismos são feitos de uma ou muitas células e que essas células podem ser diferentes entre si. Bactérias consistem de apenas uma célula, já os humanos têm aproximadamente 37 trilhões, incluindo mais de 200 tipos diferentes de células que variam em tamanho, aparência, função e complexidade. Desde pequenas células bacterianas até células nervosas humanas de dezenas de centímetros de comprimento. Mas se num organismo as células compartilham do mesmo DNA, como elas podem ser diferentes entre si? Os genes controlam várias atividades na célula através da síntese de proteínas e RNAs. Eles são pequenas sequências específicas de nucleotídeos contidas no DNA e são passados de geração em geração. Por isso são definidos como a unidade física e funcional da hereditariedade. Como todas as células de um mesmo organismo têm o mesmo DNA, elas também têm os mesmos genes. Mas isso ainda não explica como elas podem ser diferentes se seus genes são iguais. O que tornará possível a existência dos mais de 200 tipos diferentes de células nos humanos é a expressão ou não dos genes em cada tipo celular. Isso significa que células diferentes terão diferentes genes ativos, pois além de ter a sequência do gene no DNA, é preciso que ele esteja produzindo RNAs e proteínas. Eles precisam estar sendo expressos. Assim, cada célula irá expressar somente os genes necessários para fazer a sua função. Alguns genes podem estar sempre reprimidos, pois não têm um papel naquele tipo celular. E outros podem estar temporariamente desligados e serem ativados quando um estímulo é recebido. Esse estímulo pode ser uma mudança na temperatura, disponibilidade de nutrientes, a presença de hormônios ou ainda outros sinais químicos. Por isso, as células têm vários mecanismos para controlar a expressão desses genes e ligá-los ou desligá-los quando necessários. O mecanismo de regulação da expressão gênica presente nas bactérias é o operon. Operon são genes com funções relacionadas arranjados numa mesma porção do DNA. E esses genes são controlados por um mesmo promotor. O promotor é aquela sequência específica no DNA responsável por iniciar a transcrição dos genes. Esse é um mecanismo eficiente para que os genes necessários no metabolismo de um tipo de nutriente, por exemplo, sejam ativados juntos quando esse nutriente estiver no ambiente. O operon só irá ligar quando tiver o estímulo correto. Dessa forma, a bactéria não gasta energia ligando genes que não são necessários naquele momento. O operon lac é um exemplo. Ele será ligado quando a lactose estiver no ambiente para as bactérias se alimentarem. Na ausência deste açúcar, aqueles genes todos estarão sendo reprimidos. Os componentes principais para a regulação deste operon são o repressor I, o promotor P, o operador O e os genes para as proteínas Z, Y e A, além da lactose. O repressor I é expresso em forma de proteína e irá se ligar justamente na região do operador O. Quando isso acontece, a RNA polimerase não consegue fazer a transcrição dos genes Z, Y e A. Assim, o operon está sendo reprimido. Mas quando a lactose está no meio, ela irá se ligar na proteína do repressor I, impossibilitando que o repressor se ligue na porção do operador, no DNA. Com isso, a RNA polimerase consegue prosseguir com a transcrição dos genes. Como o meio está com bastante lactose, as proteínas Z, Y e A, que são a beta-galactosidase, a permease e a transacetilase, vão fazer as suas funções, transportar mais lactose e quebrar esse açúcar para servir de fonte de energia para a bactéria. Neste caso, a própria lactose serviu de estímulo para ativar um grupo de genes necessários para que ela fosse consumida pela célula. Este e outros mecanismos são responsáveis por controlar a expressão de genes nas células e por determinar as características e funções de cada uma delas.